Cortes do Sunny Play, o melhor do meu conteúdo em um só lugar, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, e galera, vocês lembram que recentemente eu trouxe para vocês um vídeo mostrando uma inteligência artificial criada pela Intel, que transformava os gráficos do GTA V em fotorrealistas? Pois é, se você ainda não conferiu esse vídeo, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição, vai lá e confere que esse vídeo está incrível demais. E como vocês gostaram bastante daquele vídeo, que eu estou trazendo aqui também uma outra inteligência artificial, dessa vez criada pela NVIDIA, que simplesmente simula como se fosse o estado da nossa mente enquanto a gente sonha. E essa inteligência é tão cabulosa, rapaziada, que ela conseguiu criar o GTA V, ou quase isso. Mas e aí, quer entender como é que isso funciona? Então já chega deixando o like pesado aqui nesse vídeo para fortalecer, que além de fortalecer muito o nosso trabalho, isso mostra para o YouTube que você está curtindo os vídeos do canal, assim sempre que tiver vídeo novo o YouTube vai estar recomendando aí para vocês. Outra maneira de não perder nenhum dos nossos vídeos, é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações, assim sempre que tiver novidade você vai ficar ligado. E galera, eu gostaria de anunciar que o canal agora é parceiro do app Booyah, que é uma plataforma de lives e clipadas de jogos. Você aí que tem vontade de criar conteúdo de games na internet, a Booyah pode ser o lugar certo para você começar. Além de postar os seus clipes com as melhores jogadas ou montagens para milhares de pessoas, você pode também se juntar aos streamers mais bravos e fazer suas lives lá também. É só acessar o link que está aqui na descrição, criar sua conta e começar agora mesmo. E é claro, o melhor do conteúdo do canal Sininplay você também pode encontrar lá na Booyah. Então corre, baixa o app, me segue lá e faça parte você também. Link na descrição. É rapaziada, pelo visto a galera da Intel que trabalha com inteligência artificial se amarra aí no GTA. Naquele outro vídeo eu mostrei para vocês como eles conseguiram converter um banco de dados gigantesco de imagens por um carro andando lá na Europa. E através do sistema de Machine Learning com a inteligência artificial, ela substituía ali as imagens do jogo por uma gama de recorte ali daquelas fotos, né? E aí gerava os gráficos super realistas, fotorrealistas do GTA V. Só que nesse caso aqui galera, o processo é um pouquinho diferente. Os pesquisadores começaram a estudar a inteligência artificial explorando uma rede neural chamada Game Gun, que foi criada pela NVIDIA. E a partir dela, eles criaram aí o Gun Death Auto, que seria o GTA, que foi totalmente criado por essa rede neural. E a demonstração que eles disponibilizaram, dá pra gente ver ali um carro andando pela ponte próxima ao Forte Zancudo. Inclusive você consegue jogar essa demonstração. E bom, os gráficos não é aquilo que a gente espera, né? Um gráfico bonitão e tudo mais. Pelo contrário galera, o gráfico é muito zoado e bem pixelado. E por mais que você aumente a resolução de saída de vídeo, ele sempre vai parecer meio borrado. Isso acontece porque basicamente tudo que tá rolando ali, tá sendo reproduzido por essa rede neural chamada Game Gun. E o estado que tá sendo recriado ali é como se fosse um sonho. Então tudo que tá acontecendo e que você pode jogar, na verdade tá sendo criado na hora por essa rede. Como se ela estivesse sonhando com o GTA 5, tá ligado? E apesar do gráfico não selar essas coisas, tem muitos detalhes impressionantes. Como por exemplo, a sombra embaixo do carro. Essa rede é tão detalhista e tão complexa que ela consegue inclusive recriar reflexos precisos da luz do sol. Agora na prática como é que isso funciona? Essa rede, a Game Gun, é composta por duas redes neurais. E meio que uma funciona como a adversária da outra. Uma delas é o gerador, que basicamente é abastecido com milhões de fotos, inclusive de seres humanos. E a partir desse banco de dados, ele começa a aprender. Então tudo que tem ali, ele vai decorando. Inclusive ele aprende a criar conteúdo falso como se fosse real. A segunda rede neural é o discriminador. Que a tarefa dela é ser basicamente uma pessoa honesta, né? Então ela sabe tudo o que é real e o que é falso. E essa mistura, galera, é tão poderosa que permite com que esses Guns criem inclusive fotografias de rostos humanos. Mesmo que esses rostos não pertencem a ninguém. Então é algo que é muito parecido com o que acontece no nosso sono. Que a gente sonha com pessoas que a gente pode já ter encontrado ou não. E assim com a fusão dessas duas redes neurais, uma fica tentando enganar a outra. E a outra tenta evitar de ser enganada. Isso faz com que cada uma fique mais profissional em fazer aquilo. A geradora fica profissional em tentar enganar. E a discriminadora fica profissional em evitar de ser enganada. E esses cálculos são tão complexos, rapaziada, que pra poder rodar tudo isso aí, eles utilizaram uma DGX Station A100 da NVIDIA. Além também de quatro GPUs A100 Ampere e um processador AMD Epic de 64 núcleo. E bom, o resultado é basicamente um GTA V jogável, totalmente codificado pelo Game Gun. Inclusive, todos os resultados que acontecem ali na gameplay são gerados na hora. Ou seja, se você pegar o carro ali e bater ele, o resultado não vai ser o mesmo que o do GTA V. A rede neural vai criar um resultado totalmente inusitado que foi processado ali na hora. Só pra vocês terem noção, em uma das situações simuladas ali no Game Gun, o cara que tava jogando pegou e bateu o carro em uma viatura, e ela simplesmente partiu a viatura no meio. Ou seja, algo que não acontece ali no GTA V. É claro que tudo isso aí tá sendo estudado ainda, tá sendo desenvolvido, mas só mostra, galera, um vislumbre do que pode acontecer no futuro dos jogos. Já pensou os caras criarem uma tecnologia tão avançada, uma inteligência artificial tão absurda, que conseguiria criar um jogo complexo como um GTA do Zero? Tem inclusive uma teoria que já foi defendida, com vários cálculos que mostram que é mais provável que nós humanos, né, estejamos vivendo em uma realidade simulada, né, uma espécie de rede neural dessa, do que realmente a gente tá existindo ali em uma realidade, rapaziada. Então, quem sabe aí nos próximos anos a gente não tenha um jogo que seja um mini universo criado por uma inteligência artificial. Pelo visto, não é algo tão impossível assim, né, rapaziada. Mas e aí, o que vocês acharam dessa rede neural, a Game Gun, e a qualidade, né, do GTA que ela conseguiu criar? Ah, comenta aqui embaixo a sua opinião, vamos trocar um pouco de ideia sobre isso, que é um papo muito bacana e um pouco assustador, confesso. Mas e aí, se vocês gostaram das novidades desse vídeo, não esquece de deixar o like pesado pra fortalecer, o seu like é muito importante, ajuda o nosso trabalho e mostra pro YouTube que você tá curtindo o conteúdo do canal, assim sempre que tiver novidade, o YouTube vai tá te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho, inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações, assim sempre que tiver novidade, você vai ficar ligado. Nos siga também nas nossas redes sociais que tão aparecendo aí na tela, por lá eu sempre aviso pra vocês quando tem vídeo novo, e é pronto, vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sonimplica que só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal, tamo junto, aquele abraço, e falou!